Salve rapaziada, aqui é Pedro do Papacapim, tamo junto Essa aqui é a gaiola do sorteio, então o sorteio já tá valendo Vocês deixem aí no comentário o nome de vocês, vocês meus seguidores aí do canal Pedro do Papacapim, vão deixando aí o nome de vocês Vocês comentam, deixam o nome de vocês aí no vídeo Quando passei final de semana, na segunda-feira Eu vou tá anotando o nome de cada um, vou tá fazendo o sorteio Vou gravar o vídeo tudo certinho, vai tá aí o meu filho Vou colocar numa bolsa transparente o nome de cada um anotado num pedacinho de papel Vai ser um negócio sério, pode ficar tranquilo vocês que é um negócio sério Vou colocar o nome de cada um de vocês dentro da sacolinha Vou balançar e o meu filho vai pegar o papel com o nome do ganhador da gaiola Então você já comenta aí embaixo e deixa o seu nome no comentário Esse daí vai ser o jeito que você vai tá concorrendo Todos vocês que me seguem, deixa o nome no comentário aí E tamo junto rapaziada, boa sorte aí a todos Quem ganhar vai ser bom aí, né, que vai ter uma gaiolinha top, né Um presente do Pedro do Papacapim, tamo junto sempre E lembrando que logo logo vai ter o brinde de umas plaquinhas Não sei quando, mas vai ter Se Deus quiser vai dar tudo certo pra gente aí rapaziada Fica com Deus aí todos Falou rapaziada, comenta aí, deixa o comentário E não se esquece de deixar o like que é muito importante Assista o vídeo inteiro e deixa o like Falou rapaziada, é nóis